Fala aí pessoal, tudo bem? E aí você que tá vendo esse vídeo, atendendo a pedidos aí há um bom tempo já, hoje eu vou ensinar aqui um tutorial de como pintar a pele, né? Pele realista. E a gente vai pintar a pele aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui passo a passo como que eu vou fazer pra pintar esse rosto aqui da viúva negra. Esse é um desenho que eu tô fazendo aqui, logo, logo sai aí no meu canal. Então já se inscreve aí, curte e pra tá aí ligado pra receber esse vídeo aí, os próximos vídeos, beleza? Então a gente vai começar aqui por essas partes mais escuras, que eu tô mostrando aqui. E vai suavizando pra dentro do rosto dela, até nas partes mais iluminadas. É, eu separei aqui o rosa. O rosa é a parte aí da tonalidade maior do rosto dela, que a gente vai fazer todo esse contorno mais escuro. É, tem o ocre e o ocre mais claro, são dois marrons claros, né? Que a gente vai dar uma escurecida mais ainda, onde a gente vai pintar com rosa. Pra pintar tudo e dar uma misturada também, a gente vai usar o cor de pele. E nas partes mais iluminadas do rosto dela, a gente vai pintar com o branco. É usar o branco também pra suavizar. E pra parte mais iluminada. Vamos lá, a gente começa sempre aqui dando o fundo, né? O fundo, você vê que a cor predominante aqui, que eu vou usar, ela é o rosa, né? Então eu vou começando aqui fazendo aquele contorno do rosto dela, as partes mais escuras. Eu vou começar fazendo com o rosa. Esse rosa não é um rosa muito claro, ele é um rosa um pouquinho mais escuro. É, essas são as cores que eu tinha disponível, né? Que era pra fazer esse desenho. É o que eu achei mais próximo aí. Mas dependendo da tela, do computador, do celular, de onde você tá vendo, pode ser que seja uma cor mais escura. Pode ir até com violeta, né? Mas essas são as cores que eu escolhi pra gente fazer aqui o nosso desenho. Então você começa fazendo as partes dos contornos, né? Você começa fazendo sempre em movimentos circulares, né? Pele é complicado. Pele você não pode dar movimento. É, usar em linha reta. Tem que ser sempre movimentos circulares e movimentos leves. Você não pode pressionar o lápis. Você vê que eu tô fazendo bem leve. Deixando bem leve. Você tem que passar bastante, às vezes, pra tentar deixar a cor, né? Porque, às vezes, quando você passa leve, a cor não fica. Então, você tem que passar bastante. Depois, aqui, a gente vai vir com o mais escuro, né? Pintando por cima do rosa, nas partes mais escuras. E é igual. A mesma força que você colocou pra pintar o rosa, você tem que colocar na mão pra pintar também com a cor mais escura. Não pode forçar. Tem que ir devagar, só misturando a cor. Aí, você não precisa ter pressa pra ter um resultado já de cara. A ideia aqui é jogar a cor. Jogar as cores. Pra ir misturando as cores. Pra ficar no resultado que a gente quer. A princípio, não precisa se assustar. Vai ficar meio esquisito mesmo. Mas aí, você vai devagar, pintando, fazendo o contorno ali do seu rosto. Sempre em movimentos circulares. Você só vai fazer algum movimento reto, igual eu fiz aqui. Se for alguma linha mesmo de expressão do rosto da pessoa. Igual aqui, um contorno. Aí, você faz reto. Mas aonde estiver só preenchendo com cor. Você tem que ser sempre circular. E aí, eu já pintei a parte escura. Agora, eu vou vir aqui com a cor de pele. Dando uma misturada. Aonde eu pintei com o rosa e com o marrom. Eu vou dar uma misturada nessas cores. E aí, já dou uma suavizada também. Com esse cor de pele. E a gente já aproveita a cor de pele. E vai preenchendo mais o rosto dela. Todo o contorno do rosto dela. E vai misturando com o rosa e com o marrom. Durante todo o contorno que a gente fez. Quando vai se aproximando, galera. Das partes que são mais iluminadas. No rosto dela. Na testa ali. Amassando o rosto. E tem essa parte aqui que tem uma luz aqui do lado. Você vai suavizando o lápis. Mas você tem que preencher também. Não pode deixar sem preencher. Mas você pode. Tem que contornar tudo. Depois, nas partes iluminadas. Você já pode preencher com o branco. Suavizar com o branco. Já que você está passando o branco. Você já pode. Forçar mais. Já para ficar mais. O branco já pode ficar mais forte. No lugar onde o rosto dela é mais iluminado. E aí de novo. Você vem de novo com o rosa. Passando por cima. Onde os lugares são mais escuros. Dessa vez você já pode. Já dá uma forçada mais na mão. Que aí já está mais suavizando a pele dela. E deixando já na cor. Que é a cor predominante aqui. É mais o rosa mesmo. Então essa é a ideia. Depois você pode. Suavizar tudo. Já que você colocou o rosa. Você pode suavizar tudo. Já para dar um resultado final. Olhando assim galera. Como o desenho está começando agora. Você pode achar estranho. Achar esquisito. Achar que não está ficando muito legal. Mas aí com o passar do tempo. A gente vai finalizando o desenho. Você vai ver que o resultado é bem legal. Quando você faz ali o contorno dos olhos. Faz a sobrancelha. Você vê que o resultado. É que a pele é mais um fundo mesmo. Beleza? Fica ligado aí no meu canal. Você que assistiu o vídeo para a primeira vez. Não esquece de deixar seu like. Comentar. Se inscrever aí. Para ver esse vídeo. Tchau!